No último final de semana, a Rede Globo de televisão, juntamente com a cantora Ludmilla, se assim a podemos chamar, empurrou uma dose de satanismo e ocultismo maçônico pra dentro das casas de milhares de brasileiros. Aparentemente você pode não ter percebido, e é por isso que eu estou aqui, é por isso que esse canal existe, pra expor toda essa podridão, pra mostrar toda a verdade por trás de toda essa máscara religiosa que esse povo utiliza pra poder fazer os seus rituais ocultistas e subliminares. E no final do vídeo, após assistir ele inteiro, deixe seu comentário, que isso pra mim é muito importante. Se você não sabe, este símbolo, a estrela de cinco pontas, é conhecida como pentagrama. Os chifres nas laterais representam a figura do bode adorado na maçonaria, conhecido pelo nome de Baphomet. Baphomet representa as matérias opostas, ou seja, o bem e o mal, as trevas e a luz. Reparem que ele tem seios femininos e um órgão genital masculino. Reparem também que ele é um humano e ao mesmo tempo um animal, no caso, o bode. Uma de suas mãos aponta para o céu e outra para a terra. Ou seja, esse é o intuito da serpente quando tenta copiar a frase dita pelo Messias. Pois ele disse, assim na terra como no céu. E Han-Satan, ou Satanás, também quer passar essa imagem a todos os seus adoradores. E para isso, usa o seu príncipe Baphomet. Esse é um dos grandes motivos para mostrar que ele se posiciona também dentro de religiões que se dizem luz. Mas, aos nossos olhos críticos, quando vemos a quantidade de mentiras que existe e expomos a verdade, principalmente aqui nesse canal, percebemos que lá só existem trevas e que o Criador não habita dentro desses lugares. E sim, o príncipe maçom Baphomet. O pentagrama invertido para eles é como se fosse um símbolo de invocação. Mais exatamente como um portal para trazer a presença deste ídolo demoníaco. Um grande exemplo de seu uso foi feito por um maçom de alto grau. O primeiro presidente dos Estados Unidos da América, George Washington. E que deu o nome à cidade de Washington. Essa mesma cidade construída e inspirada por maçons que puseram simbolismo em toda a cidade. Vejam um exemplo na foto. Essa é a planta de Washington, a capital dos Estados Unidos da América. Para aqueles que não sabem, a maçonaria esteve totalmente presente na independência dos Estados Unidos. E também na independência do Brasil. Ao lado esquerdo, temos a estátua do primeiro presidente dos Estados Unidos. O maçom, George Washington. E ao lado, a figura de Baphomet. Se você encontrou alguma semelhança, gostaria que você raciocinasse se isso poderia ser mera coincidência. Voltando agora para Ludmilla. Poucos podem perceber, mas embaixo do pentagrama de Baphomet está rabiscado um nome. O que para os leigos pode não ser nada. Mas para quem conhece, percebe-se perfeitamente que é Jabulon. Em um dos meus vídeos feitos sobre as relações da maçonaria com o Messias, eu explico o que é Jabulon. E indico que você assista esse vídeo. Mas eu resumirei aqui. Vocês nunca leram isto nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. O Deus cultuado na maçonaria é uma trindade, conhecida como Jabulon. O prefixo Já se refere a Javé, o Deus que se passou pelo Criador dos céus e da terra no momento em que o verdadeiro Criador se afastou do povo hebreu no Monte Sinai. A Bíblia nos conta a história com um bezerro. Porém, achados arqueológicos nos mostram que tudo indica que a adoração foi feita a um bode, onde supostamente o povo adorou Baphomet. De acordo com os relatos bíblicos no Novo Testamento, um pouco antes de ser apedrejado, Estevão nos mostra que no momento em que Arão fez um bode de ouro e o povo começou a adorá-lo, ao mesmo tempo em que Moisés descia com as tábuas da lei do monte, o Espírito do verdadeiro Criador se afastou deles e permitiu que eles adorassem o exército celestial, ou seja, adorassem a um exército de demônios. E o Deus que deu continuidade nessa enganação foi a entidade de Javé, o qual, por Moisés, trouxe mandamentos de morte, conhecidos como a lei, ou como olho por olho e dente por dente, os quais foram refutados pelo Messias anos e anos depois, no momento de sua vinda. E o mesmo Deus que solicitava do povo hebreu sacrifícios de animais, os quais também foram refutados pelo próprio Messias, mostrando que o verdadeiro Criador não queria sacrifícios, apenas misericórdia e amor. E que também mostrou que esses sacrifícios não traziam perdão pelos pecados de ninguém. A parte do meio da palavra Bu se refere a Baal, o Deus pagão cujo tantas vezes aparecem nas escrituras, o qual eram feitos postes sagrados e até mesmo fornalhas, pois ele requeria de seus adoradores sacrifícios de crianças. Baal foi cultuado pelo rei Salomão, o construtor do primeiro templo de pedra. A palavra maçom significa construtor. Por isso, hoje em dia, é muito comum você ver uma quantidade grande destes postes espalhados pelos principais locais do mundo. E também uma grande apologia ao aborto. Nada disso é por acaso. E fechando a trindade maçônica, o sufixo da palavra On significa Osíris, que seria pai de Horus e marido de Ísis, o Deus mais importante da mitologia egípcia, o Deus pagão cujo tinha um poder de julgamento. Ele decidia tudo, até mesmo quem iria para o paraíso e quem iria para um local de tormento, se colocando como o próprio criador dos céus e da terra. Jabulon. Esse é o pouco conhecido Deus dos construtores, ou seja, o Deus dos maçons. E inconscientemente, sem que você perceba, a Rede Globo e a Luz Mila empurram subliminarmente para dentro de milhares de residências, a apologia e a simbologia ao ocultismo. O pentagrama, o portal de invocação desta entidade demoníaca e maçônica, que possui um grande peso no mundo espiritual. Legos irão dizer que é balela, muitos com certeza irão dizer que estou ficando louco. Mas para eles isso tem grande significado. Toda essa simbologia, numerologia, a imposição deste símbolo para a mente das pessoas, consciente ou inconscientemente, é uma forma de cultuar e alastrar a mensagem deles. É uma forma de trazer para dentro de sua casa uma podridão espiritual que você nem imagina o peso que pode causar. A cada dia esse símbolo ficarão mais comuns, na sua mente, na mente de seus filhos, de seus parentes, e a aceitação será cada vez maior. A invocação foi feita para dentro de sua casa, dentro de suas paredes, dentro de seu lar, e você nem percebeu. Isso acontece quase todos os dias, com vários destes ídolos musicais, em filmes, em novelas. E Ludmilla segue o programa cantando uma música totalmente contagiante e que fica por horas dentro de sua cabeça. Ela apresenta seu álbum, A Danada Sou Eu, e parece normal, na sua mente já virou normal. Até que você busca pelo significado da palavra danada, e o que você encontra. Danado ou danada, no caso. Muito comum no Brasil, mas seu significado é amaldiçoado, e condenado ao inferno. E os sinônimos são amaldiçoado, condenado, maldito, vítima de maldição. E incessantemente, você fica por horas repetindo a mesma frase, e acha que está tudo bem, acha que está tudo normal. Abra seus olhos, desperte. Meu nome é Thiago Lima, e expor toda essa podridão, é a minha missão. Se você está aqui, essa também é a sua. Inscreva-se nesse canal, saia da alienação, e não permita que o seu próximo permaneça nela. Me ajude na divulgação desses vídeos, compartilhe com o máximo de pessoas que puder. Não esqueça de deixar seu like, pois isso também me ajuda muito, na própria divulgação. Não esqueça de deixar o ponto. Quem é que só de revolver te enlouqueceu? Quem é? Quem é? Quem é o três horas? A da razão eu! Gru, gru! A da razão eu! Ei! A da razão eu!